Seu Bruno não falou nada? Pra ela? Não. Com você, Silvia. Ah, fez aquele charme de sempre, né? Não gosto de cenas em público. Mas no fundo ele bem que gostou do beijo. Gostou. Ah, eu falei. Eu cansei de te avisar. Cansei de falar, né? Agora o teu casamento com ele foi pro brejo. Tá? É, e a culpa é exclusivamente sua. Espera aí, você tá dando o caso por encerrado? É isso? Não, senhora. Ô, Grace, o Bruno me paquera. O Bruno gosta de mim, que diabo. A gente sente isso, a gente sabe. Mas não casa com você. Não casa. Eu te falei, eu te avisei. Não ataca. Ele não gosta de mulher oferecida. Mas o Bruno, criatura, é muito devagar. Com ele tem que ser tudo dentro da ordem pré-estabelecida. Se for depender dele, a gente vai ficar aqui marcando o passo a vida toda. Tá bom, então você espera. Espera pra ver. Pra mim, teu casamento melou. Engraçada. Parece que você tá torcendo por isso. Eu, Silvia? Ah. Mas eu te falei tudo, eu te dei todas as dicas. Você fala que ele não vai casar comigo com alegria. Eu sinto, assim, que você sente um prazer em me dizer isso. Ah, não enche. Se ao menos você pretendesse alguma coisa com o Bruno, tudo bem. Mas ele não pode nem ver a tua sombra. Eu sei disso. Não precisa você me dizendo, tá? Eu sei. A Silvia, quando ela chegou, tomou dois comprimidos. Ah, logo vi. Eu sei. A Grace não tá legal. Eu já te falei. Deixa que eu atendo. Ai, quem será, quem será? Alô. Quem? Ah, é a Silvia que tá falando. Tudo bem, Elisa? Sei. Olha, a Grace tá assim um pouco indisposta. Eu posso dar o teu recado? Pra mim dizer o quê? A senhora diz que o Gustavo é filho do seu Anselmo. É. O filho que ele pensou que tinha morrido. Tá? Amanhã eu falo com ela. Obrigada, dona Silvia. Tchau. Até logo, Elisa. Oh, meu Deus. O Gustavo é filho do seu Anselmo? Pra mim, conta isso pra Grace. Mas sim, senhor. Sabe que por essa eu não esperava? Pois é. Encontrei o meu filho. É, agora sim, nonô. Eu realmente acredito em milagres. Você ganhou um filho e eu perdi meu homem de confiança. Que isso, nonô. Por favor, não fale assim. É verdade. Agora você só vai chamar o papaizinho do coração, não é? Papai é o maior, é o melhor, não é? Deixa eu fazer esse bico, nonô. Você não vai perder a amizade do Gustavo, não. Depois ele vai ser o seu gerro, não é? Gerro, acho que é a mesma coisa que filho. É, realmente, um gênero é como se fosse um filho, não é? Como um gênero é um gênero, um sogro. Sogro também é um sogro. Mas pai que pai, não é? Pai é pai. É lógico que eu sou o pai dele. Tem que me chamar de pai, nonô. Afinal de contas... Bom, olha, se você quiser, eu permito que ele também te chame de pai, porque aí eu... Sabe, não me incomodo. Né? Beba, senhor Bruno, tudo. Tá quente? É, devagar, devagar. Isso, vai sorvendo devagar, devagar. Senhor Bruno, na semana passada, a sua inimiga, a dona Maria da Grace... Graça. Sim, a Maria da Graça, ela me procurou também. Pra quê? Pra tomar chazinho ou pra ter alguns conselhos? Não, ela veio me pedir alguns conselhos, digamos assim. É, na certa, é pra saber se deve aceitar ou não a paquera do Barreto. O senhor sabe que o Barreto tá paquerando ela, né? Sim. E ó, senhor irmão, eu acho que o senhor deve aconselhar, dona Maria da Graça, não aceitar a paquera. Vai tomando o seu chá, vai? Vai. Ó, senhor Bruno, o senhor já tentou alguma vez fazer uma autoanálise? Como assim? O senhor já tentou perguntar ao senhor mesmo... Por que o senhor está impedindo de todo jeito que o doutor Barreto se aproxime da dona Maria da Graça? Porque ele é um bobalhão. Ele vai quebrar a cara se ele começar a paquerar a dona Maria da Graça. Eu sou amigo dele, não quero que aconteça um negócio desse com ele. Parece que o senhor Barreto pode ser tudo, menos um bobalhão. Não, ele não é bobo, não. Muito pelo contrário. Não, não, não. Em política é uma raposa. Não tem nem Tancredo pra chegar perto dele. É verdade. Agora, em matéria de mulher, se ele cometer a patetice de querer casar com a dona Maria da Graça, vai ser um desgraçado. Ele ou o senhor? Como ele ou o senhor? Como assim? O senhor quer saber a minha opinião? Bom, bebe um pouco. Eu acho, seu Bruno, que quem deve casar com a dona Maria da Graça é o senhor. Calma, calma. Eu? É, eu? Não sei. Obrigado.